Mamona Music O iPhone é da onde? É do mundo 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 Já tô cansado de estar cansado Porque estar cansado é cansativo A pessoa é por desespero Se aproveitam de coisas alheias Jovem de 15 e a 18 no que colo de bomba na meia Muitos querem a vida de luxo Só que não tem como pagar O iPhone não estuda nem trabalha Mas tem iPhone pra se mimar Mulher agora virou negócio Só que tem um olho consegue ver Através desse privilégio Há homem que quer ser mulher Um fazendo por livre vontade Outras é por necessidade Porque querem estar na atualidade Bem-bem-bem-bem-me essa vida Até ter duas mulheres Meu irmão eu sou ilusão do mundo Isso já não é novidade As nossas irmãs viraram do game Só pra conseguirem iPhone Só da maneira que elas gemem Essas coisas poderão desde agora Se não tem dinheiro te dar um palazzo São abasados e estão aí no beco Sente dos Kwanza E depois estão ficando maluca Porque estão com profetizos em Kwanza Agente Tadacho Eu até tomo a like com esse irmão da igreja Ah porque não escuta Kuduro Porque é coisa do mundo Mas será que esses gravores Costumam gravar no seu? No estudo do irmão Abraham Toma like Tudo começa ontem É do mundo É do mundo Ai do que me salta onde? Salta o mundo Vida dentro é né Da onde? É do mundo E que toquei da onde? É do mundo O iPhone é da onde? É do mundo Trabalho facilmente, essa atitude dizemos adeus Cortamos alvo do amor e ficamos todos arrogantes Recomendo-vos paciência porque somos todos pacientes Querem tudo ao vosso favor, mas esquecem-se de um promenor E o trabalho é um dos fatores Para concluir, resumir esse caráter, estação e honestidade Só não quero ser pessimista, trabalho pra vós e também pra mim Se queremos ser vencedores, temos que lutar até ao fim Tudo o que estamos a ver nessa terra, com certeza que já encontramos Pecado dos nossos avôs e dos nossos pais, nós é que pagamos É mesmo que neste mundo era a menor tentação Ai mulher, tema de tomar só coca o calvo e comer uma massa com colher No mundo somos inquilinos, só seguimos onde o barco vai Eu também já vi muita coisa, próprio filho matando seu pai É aqui no mundo onde tudo começa, amigo que come contigo Que já tiver desaparecido o mapa Tema que já caiu comigo, também namorou com Jota Gapa E o isque vivia no prédio e hoje acabou na casa de chapa Turma, turma, turma tu pico, a maldade que não escapa Tudo começa onde, mamã? É no mundo É no mundo Tudo começa onde, mamã? É no mundo É no mundo Faitade, defaitade, tudo é vaidade Tudo acaba no mundo Mamona Music, sou o blogueiro de sempre Mamona Music, sou o pastor Gapa Ai um DM, blogueiro de sempre Mamona Music, a pele, o pedido O punto cinco, o de uma flaca Todos negaram, todos cedentam, todos cegou Os nem me sentem, conta jacobino Vadião, planta, mana sofrão, fugirão Amém